Olá meus amigos do canal JS Construções Vamos lá para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês Como encher essa caixaria aqui Fácil, uma caixaria de um pilar Beleza? Utilizando essa bica aqui Muitos pedreiros já usam esses métodos já com o cano Com o cano de 100 de PVC Mas eu vou mostrar para vocês aqui Utilizando aqui esse zinco aqui De uma folha aqui de um telhado Beleza? Olha você, a gente marra Uns arames aqui Na lateral Coloca aqui e a gente prende eles aqui Na própria coluna aqui, olha Quer ver como fica legal? Só fixa ele aqui Agora a gente vem aqui Tem alguma água aqui para molhar aqui Olha para vocês verem como é fácil Olha, não precisa ninguém ficar segurando Olha Vamos ver a praticidade que você tem, olha Não precisa ninguém segurar E é fácil, fácil de fazer, olha Tem pessoas que colocam desse lado Só que desse lado aqui Fica mais ruim Porque fica travando Porque fica travando As vezes o concreto fica travando aqui E desse lado a gente tem mais espaço para trabalhar É melhor que você tenha esse movimento E o concreto não trava Beleza? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Obrigado. Obrigado. Está bem compactadozinho, lembrando que aqui tem que ser um concreto bem molezinho para não ficar falha nenhuma. Então, meus amigos, como vocês podem ver aqui, é bem prático mesmo, olha. Só encheu, tirou e já pode partir para a próxima coluna, beleza? É isso aí, meus amigos. Se você gostou da dica aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu joinha e assim vamos seguindo para fazer os novos vídeos aí, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!